Olá pessoal, venho mostrar a vocês o livro com a história dos Ramalho, Ramalho, uma saga inconclusa do nosso primo Cândido Garcia Barbosa, que mora na Galiza, Espanha. Ele me mandou esse livro, aqui está a foto da dona Rosa Louceira, ele botou mais uma Ramalho, que faleceu há pouco tempo, aqui a dedicatória para meu estimado primo Fabiano, por sua ajuda na confecção desse livro e por extensão a toda a sua família, que também é minha família. Botou aqui alguns dias depois do meu aniversário, achei esse livro de memória, não um livro de memória, esse livro sobre a família Ramalho, muito interessante, principalmente a parte gráfica desse livro. Uma capa dura, a lombada dele, o galinho de Barcelos, uma parte marca livros, marca páginas, sinala páginas, como dizem em espanhol. A figueira, a figueira, que é símbolo do Luiz Lopes, o pai dos Ramalhos, detalhezinho aqui, muito bem feita, livro bem feito, costurado. Aqui interessante, ele colocou nessa página a capa do livro de registro de batismo do ancestral do avô dele, do João Barbosa Lopes. E a página, ela está com aquele formato antigo, se observar de perto dá para ver como se estivesse amarrotada, toda amarrotada como era o papel original, mas é uma página no livro. Coisa interessante. E tem aqui a foto, isso aqui é o João Ramalho, o irmão do meu avô Casemiro, o irmão do Manuel Ramalho, da Rosa Ramalho. E aqui também, outra página, que desnobrando ela assim, é o registro de batismo do avô dele. Ela dobra, olha só que interessante, atrás. Muito boa a parte gráfica desse livro, muito boa. E o conteúdo também é formidável. Eu estive dando uma olhada assim, o livro está em espanhol, né? O livro está em espanhol, mas dá para ler tranquilamente aqui. Cabeceira do assento de matrimônio de Luís e Emília. Isso aqui é a certidão de casamento do Luís e da Emília, meus bisavós, os pais do meu avô Casemiro. Aqui é a Rosa Ramalho, em 1888. Ele fala da Rosa. Muito, muito, muito bom mesmo, a cabrazinha. A igreja. Muito bem feito, um presente e tanto. Em 1893, o Manuel Ramalho. Manuel Tereza. Que fala dele, da vida dele. Igreja de cinco fãs. Quando eu cheguei em 1896, e o meu avô Casemiro. Casemiro Barbosa Lopes, a foto dele jovem. E a última foto dele. Ele me cita aqui, ó. Um de seus netos, Fabiano Oliveira, que me ajudou enormemente do Brasil, na busca e recompilação do material para documentar os primeiros ramos desta árvore familiar. Muita coisa interessante aqui, muita coisa interessante mesmo, muitas fotos, a história do avô dele em Portugal, depois em Espanha. Muita, muito detalhe, muita... Uma pesquisa histórica muito interessante mesmo. Foi um presente e tanto, que queria dividir com vocês. João Barbosa Lopes, escrito na maneira espanhola, porque ele foi viver na Galiza. Depois, uma descendente, acho que filha do João Barbosa Lopes, que saiu no livro Guinness, que ela fez o maior rosário do mundo. Acredito que foi feito em barro, que eles também costumavam, eles costumavam... Eles levaram para a Espanha esse trabalho com barro, né? Esse é o João, o tio João, né? Irmão do meu avô Casemiro. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.